Estando aqui no hospital, algumas pessoas me questionaram, né? Eu não vou dizer o nome delas, elas são presentes, então fica chato. Mas, perguntaram o que é esse tal de mestre em reiki, né? E se vocês pesquisarem na internet, forem buscar livros, literatura, vocês vão ver que realmente tem mestre em reiki. Então tá ali, por isso que a gente fala que é um mestre em reiki, né? Essa questão é bem controversa, tá? O reiki é originário do Japão, e lá eles chamam de sensei. Sensei é um mestre, mas é um mestre que é um professor inicialmente, ele ensina. Depois de algum tempo, esse ensinamento se aprofunda e realmente assume-se a postura de um mestre, né? Que é um pouquinho mais adiante do que simplesmente um professor. Quando trouxeram o reiki para o ocidente, eles colocavam a tradução quase que literal. Sensei virou mestre. Isso cria uma aura, né? Cria uma imagem, assim, um pouco complicada, até, para as pessoas que estão chegando no reiki e realmente fazem o mestrado. Nós seríamos, na verdade, professores, certo? Depois de algum tempo, pelo aprofundamento, vira-se um mestre e tem uma atuação um pouco diferente. Então, nós temos o reiki, temos a terapia interlativa, vamos ver como é que ele se insere na saúde, né? O que é que ele se insere na saúde? Ok? Obrigado.